2020 foi seguramente o ano mais atípico da vida de muitos de nós. Um ano em que muitas nossas vidas pararam, suspensos de uma pandemia que espelhou a doença e a morte, gerando a incerteza, a insegurança e o medo. A perda de vidas foi seguramente o preço mais alto que tivemos que pagar. Mas a verdade é que também houve pessoas que atrapalharam situações de saúde particularmente difíceis. Houve muitas famílias que perderam o seu sustento em consequência do desemprego que esta pandemia gerou. E esta crise veio para o próprio papel do Estado e a sua capacidade para cumprir as funções que em última análise são as suas e que se exprimem na preservação da organização das nossas sociedades. A Justiça, em todos os seus subsistemas, precisou de afirmar a sua presença, garantindo aos cidadãos a defesa das suas liberdades e a proteção dos seus interesses legítimos. Fê-lo na regressão social e nos serviços prisionais. Fê-lo na medicina legal, fê-lo nos tribunais, na investigação criminal, mas também na atividade registral e na propriedade industrial. Ao longo destes meses, nos serviços reinventando-nos para continuar a dar resposta às necessidades públicas que somos chamados a saber. Estou-lhes profundamente grata por isso, por todo o esforço e a qualidade de juristas e não juristas, mas de todos aqueles que participam na regulação da Justiça fizeram para colocar a Justiça a funcionar e a servir as necessidades dos cidadãos. Sinto-me profundamente honrado por fazer parte desta família. Um abraço a todos. Um abraço em particular àqueles que por razões do ofício não puderam parar nunca, nem trabalhar remotamente. 2021 será o que queremos diferente. A vacina dá-nos a esperança e esperança fundada de que vamos conseguir susterir esta situação de saúde pública e reverter a pandemia. O futuro não será igual, mas será necessariamente um processo de construção e um processo de recuperação. Vamos ter pela frente um ano intenso de trabalho, em que vamos ter que recuperar os nossos atrasos, em que vamos ter que melhorar a resiliência dos nossos sistemas, em que vamos ter que acelerar a transição digital, mas a transição digital baseada nas pessoas, nos seus direitos e nos seus interesses. No primeiro semestre do próximo ano, 2021, Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia. Vai ser um período crítico, um período difícil, mas um período exaltante. Queremos que seja uma presidência de ação, dando início a uma recuperação justa que não deixe ninguém para trás. Estaremos juntos aí, como agora. Um bom Natal para todos vós e para as vossas famílias. Vamos enfrentar solidários os desafios de 2021.